Item de número 15, processo número 48500-3379, de 2015. Prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Sobradinho, otorgada à Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESP, nos termos da medida provisória número 677, de 2015. Relator, diretor André Piptoni. A usina hidrelétrica Sobradinho foi otorgada a CHESP por meio do Decreto 10.138, de 10 de fevereiro de 1972, portanto, 50 anos, sobre o regime de serviço público. O termo final dessa concessão é 9 de fevereiro de 2022. A usina é regulada pelo contrato de concessão número 6 de 2014, que foi celebrado em 12 de novembro de 2004. Perdão, 6 de 2004. E a medida provisória 677, de 23 de junho de 2015, portanto, medida provisória recente, alterou o artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2009, nos seguintes termos, e coloca-se o inciso 1 e 2 no parágrafo 2 do artigo 22. E o inciso assim dispõe que a totalidade da parcela da garantia física vinculada ao atendimento dos contratos de fornecimento alçados pelo CAPT, a qual não foi destinada à alocação de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos do artigo 1º para 10 e 11 da Lei nº 12.783, e parcela vinculada a 90% da garantia física da usina de Sobradinho no centro de gravidade do submercado da usina, deduzidas as perdas elétricas e o consumo interno. Então, essas estão reservadas a potências serem contratadas de 1º de julho de 2015 a 8 de fevereiro de 2032, corresponderão a montante de energia iguais às somas das parcelas que a gente observou. Tem a disposição do parágrafo 5º e 6º também. E assim, a CHESF, por meio da correspondência de 10 de julho de 2015, solicitou prorrogar a concessão da UGS Sobradinho, conforme, então, previsto na medida provisória nº 677 de 2015. A Superintendência de Concessões de Autorização de Iração, por intermédio da nota técnica 608, analisou o pedido de prorrogação e recomendou encaminhar o pleito ao Ministério de Minas e Energia, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria manifesta entendimento de que o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria colegiada, com vistas a aprovar o seu caminhamento ao Ministério de Minas e Energia, considerando que, conforme a análise efetuada pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Iração SCG, por intermédio da nota técnica nº 608 de 2015, presume-se que foram atendidas as condições estabelecidas no artigo 22, da Lei nº 11.943, de 2009, com a nova redação dada pelo artigo 5º da medida provisória nº 677, de 2015, com vistas à prorrogação da concessão da UHS Sobradinho, otorgada à Chespa. Trata-se da análise, então, do pedido de prorrogação da concessão da UHS Sobradinho nos termos da medida provisória nº 677, de 2015. E a tabela 1 mostra as características técnicas da usina. Então, a usina de Sobradinho tem 1.050 megawatts, localizada no Rio São Francisco, tem energia assegurada de 531 megawatts, está no município de Sobradinho, na Bahia, tem 6 unidades geradoras de 175 megawatts. teve a entrada na operação comercial da primeira unidade, lá em 79, foi motorizando e a última unidade entrou em operação em março de 82. A concessão da usina de Sobradinho foi alcançada pela medida provisória nº 677, de 2015, podendo ser prorrogada, nos termos da medida provisória, por até 30 anos, a partir de 9 de fevereiro de 2022, afastando-se do prazo previsto no artigo 12 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe que o poder concedente poderá antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses do advento do termo final do contrato de concessão. A medida provisória nº 677 dispõe ainda que, entre 9 de fevereiro de 2022 e 8 de fevereiro de 2037, essa usina não estará sujeita à alocação de cota de garantia física de energia e potência, como estabelecido na Lei nº 12.783. Então, fica um período de 22 a 37, em que a usina de Sobradinho não contribuirá com cotas. E, segundo fixado no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 11.943, a parcela vinculada a 90% da garantia física da usina de Sobradinho no centro de gravidade do submercado da usina, deduzidas as perdas e o consumo interno, será destinada à reserva de potência de 1º de julho de 2015 até 8 de fevereiro de 2032, para atender os contratos de fornecimento de energia elétrica celebrados entre a CHESF e seus consumidores finais. Já o parágrafo 4º deste artigo define que, entre 9 de fevereiro de 2032 e 8 de fevereiro de 1937, as reservas de potências contratadas serão deduzidas uniformemente à razão de 1 sexto a cada ano. A partir dessa data, estarão sujeitas à alocação de cotas de garantia física de energia e potência para concessionárias e permissionárias de serviço público e distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. E na nota técnica 608 da SCG, a superintendência consignou que a CHESF apresentara a documentação referente aos requisitos legais e técnicos, comprovar a sua regularidade jurídica e fiscal, a qualificação técnica e a capacidade financeira. Ademais, afirmou que a concessionária não realizara qualquer ocorrência de que implicasse inadimplência das obrigações intrasetoriais, consoante consulta realizada em 18 de agosto no Sistema de Controle e Adipplemento dos Agentes de Mercado da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Diante disso, concluiu que o pleito de prorrogação de concessão da usina de Sobradinho, nos termos da medida provisória 677-2015, estava em condições de ser encaminhada ao Ministério da Energia, com uma manifestação favorável desta agência. Registra-se que alguns dos documentos e das certidões juntados aos autos pela CHESF podem ter o prazo de validade expirado durante a instrução processual e devem, portanto, ser atualizados quando da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48500-0033-79-2015-90, voto por recomendar a prorrogação do prazo da concessão da usina de Sobradinho otorgada à CHESF por meio do decreto de 10 de fevereiro de 1972 e regulado pelo contrato de concessão nº 6-2004-2015-2004 a partir de 15 de fevereiro de 2022, nos termos da medida provisória 677-22-2015, é o voto. Em discussão, aqui eu diria que é um processo incomum, uma concessão que só vence em 2022, estamos cuidando de... Claro, nós estamos aqui dando cumprimento a uma medida provisória, de prorrogar uma concessão que vence só daqui a sete anos. Mas aqui a Compete e a Anel estão somente instruindo o processo para ver a condição de regularidade e encaminhar a quem tem competência, para deliberar sobre a prorrogação da concessão, que é o poder concedente. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu por recomendar a prorrogação do prazo de concessão da usina hidrelétrica Sobradinho, otorgada à CHESF, por meio do Decreto 70.138, de 10 de fevereiro de 1972, regulado pelo contrato de concessão 6 de 2004, a partir de 15 de fevereiro de 2022, nos termos da medida provisória 677, de 22 de junho de 2015. Próximo item. Próximo item. Obrigado.